Cheguei, galera! Tudo show? Marcos Folador aqui de volta com mais um vídeo na série do jogo Life is Strange Before the Storm. Estou jogando aqui pela primeira vez e zerando. Espero que vocês estejam curtindo. Muito obrigado vocês que estão acompanhando a série. Não esqueça de deixar aquele likezaço para ajudar a fortalecer o canal e divulgar o vídeo. E bora lá, galera. De onde paramos no último vídeo, onde o pai da Rachel contou tudo para ela. Que a mãe dela é uma viciada em drogas. Foi, né? Uma viciada em drogas. A mãe verdadeira dela. Vamos entrar pela primeira vez no quarto da Rachel. Estamos ainda no comecinho do episódio 3. Um jogo da Square Enix e da Deck Nine. Um jogo muito bom. Episódio 3. Inferno Vazio. O objetivo é qual? Fique para dar apoio a Rachel. Vamos ficar. Vamos dar aquela explorada antes, né? Aqui no quadro de cortiça. Nada é impossível. O próprio mundo diz Sou possível. Audrey Hepburn. O começo é sempre hoje. Vamos pensar o impensável. Vamos fazer o impossível. Vamos nos preparar para lidar com o próprio inefável. E ver se não podemos expressá-lo depois. Douglas Adams. É justo que eu deixe este mundo triste procurando por sua utopia justa? Algo que talvez não consiga encontrar? Dá-me um beijo no Promenade. Era uma vez no Fórum do Paradiso e a Margem da Vida no Teatro Weber. Lâmpada. Cartão. Para a nossa filha maravilhosa na sua primeira apresentação de teatro Quebre a perna. Nós te amamos. Mamãe e papai. Mapa astral. A cúspide da oscilação. Câncer. Leão. Pontos fortes. Criativo. Intenso. Amoroso. Dedicado. Diplomático. Pontos fracos. Egocêntrico. Volátil. Possessivo. Dramático. Luz noturna. Ligar. Só se a gente desligar. Legal. Bordado. Acima de tudo, lembre-se. Você é amada. Antes de tudo, arme-se. Maquiavel. Bolsa. We were so close to making our break last night. Now. I don't know. Eneagrama. Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No. Tipo 4. O individualista. Criativo, sensível e independente. Propenso a melancolia e autoindulgência. O ideal para um tipo 4 é aprender como abandonar sentimentos passados e se focar no potencial que o futuro traz. O que que é isso? Kit de emergência. Mas de quem? Fique sempre em segurança. Com amor, papai. Caramba, um caixote de primeiros socorros. Gaveta. Olhar. Latim, A. A excelência personificada. Experiência americana, A. Sempre perspicaz e dedicada. Literatura do século XX, A. Infatigável de mente e espírito. Biologia, A. Uma luna estrela. Dramaturgia, A. A luz de Dionísio brilha intensamente. Educação física, A. Nunca faltou. Caraca, hein? E belo boletim. Cara Miss Arcadia, qual é a do incêndio ao norte da cidade e quando ele vai vir pra cá incinerar a gente com seu abraço de fogo? Só perguntando pra um amigo. Parças antes das malas. Primeiro. Esquecidão. Primeirão. Rei Wals. Não, Rei Wals. O fogo não começou um dia depois do show do Firewalk? Hum, Costa Norte. Esse é bem estranho, amigos. O corpo de bombeiros da Arcadia B diz nunca ter visto algo parecido. Não sabem de onde veio e nem por que está durando tanto. É um mistério. Hora de vestir o chapéu de papel alumínio e começar a especulação. Pergunte a Miss Arcadia. Tem um dragão com fósforo solto pela cidade, fã morto. Os Prescotts. Falando sério, tipo, 50%. Lady Afridit. Por que só 50? Os Prescotts são suspeitos pra cacete. Acha mesmo que não seriam capazes de fazer isso? Eles provavelmente precisam queimar provas ou corpos que os incriminassem. Sem contar os rastros de produtos químicos que eles espalham pela cidade altamente inflamáveis. NRA pra sempre. Na Vale de Okan, galera. Deve ter sido só um grupo de adolescentes fumando na floresta. Quanto à estranheza, essa cidade é estranha. Qual é a novidade? Exato. Ah, pra sempre. Mas por que modelos homens? Ah, a cidade foi construída sobre um cemitério indígena, não foi? Rei Wals. Cemitério da população nativa. E não, não foi isso. Rei Wals. Essa ardeu. Sacou? Esquecidão. Tópico anterior. Movimento Legalize o Oregon. Como participar? Próximo tópico. Aumento da mensalidade da Blackwell. Em breve. Ah, isso aqui é um fórum, galera. Essa página aqui. Plano de estudo. Rachel's always made being an A student seems so easy. Almost sad to see all this effort. Caraca, é um cronograma para estudar. Que beleza. Olhar. É difícil acreditar que o show foi apenas algumas horas atrás. Parece que tudo se mudou desde então. Livros. A obra completa é de Willem Shakespeare. Globo. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Mapa. Algo que a Rachel disse? Ou algo que eu disse? Conquista alcançada. Grafite americano, galera. The corners of the world, our mere prologue. Foto? I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes. But it still seems hard to believe. I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me quando ela está pronta. Como é que a gente vai melhorar essa luz noturna? Deve ter alguma coisa para a gente interagir aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Quadro. Bordado. Bolsa. Kit de emergência. Abrir. Ah, acho que ela vai pegar a lanterna. Ah, acho que ela vai pegar a lanterna. Vamos combinar os itens. Vamos ver a parada que ela vai criar aí. Estrela. 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 Hey, check it out. Olha só, dá uma olhada. É... ...beautiful. Eu pensei que você poderia gostar. Eu sempre amei as estrelas. Por que? Você nos lembra que há muito bonita lá fora. Que quase nunca vemos. Porque nós somos blindados por o que está em frente a nós. Exatamente. Mas então eu aprendi a verdade. As estrelas que estamos vendo... ...há já foram mortas por milhares de anos. Continuam sendo bonitas ou... ...danem-se as estrelas? Mas isso não faz eles mais mais bonita, certo? Eu não sei. Se eles não são verdadeiros... ...então... ...o que é o ponto? É tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. ...o que é o mesmo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. ...o que é o mesmo. Eu não sei. 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 Eu... Eu não sei. ...o que a minha real mãe estava morada. Você deve levá-lo de volta. Não. Não. O que eu gostaria de manter com o Mati? Agora a gente vai ficar aqui, naquele... ... naquele esquema de refletir. Ela vai pensar alguma coisa... E já já a gente retorna para o Gameplay. Será que ela não vai falar nada? Nem pensar? Acho que não mesmo. Copyright! O fato de que ela está aqui agora... Que ela veio aqui... Para mim? Acho que preciso ver ela. Isso é errado? Não. Não sei. Claro que não. Mas... Mas... Deixa comigo... Ou... Tive uma ideia. Eu acho que eu sei o que fazer. Eu... Vou ligar o Frank... E... Para nos conectar com a Star. Você faz isso? Eu darei uma chance. Claro... Eu cuido disso também. Acho que posso dar um jeito. Eu... Acho que... Eu... Como eu falo com ela? Como eu falo com ela? O que eu digo? Você vai saber? Ou não importa? Quando meu pai morreu... Eu não sabia... Como eu falo com ele... Eu ainda não. Mas... Não importa. Tudo importa. Tudo importa... Tudo importa. Tudo importa. Tudo importa... é que está aqui. O meu pai? É que é meu sonho. É ali. É tão real. É quase como é outra parte da minha vida. É antes de ser a única parte que importava. Eu nunca me contei de alguém sobre isso. É estranho, né? Rachel? Eu estava pensando... Talvez eu estava errada antes. Quem se importa se as estrelas estão mortas? Tanto que ainda podemos ver elas, isso significa que elas são reales. Para nós. Certo? Certo. Querida da Rachel. Que pena. Aconteceu o que acontece no primeiro game com ela. Quem assistiu a série aqui no canal sabe. Ah, elas vão dormir. Já dormiram. Alguém está sonhando. E é a Chloe. Eu acho que nós estamos perdidos. Eu acho que nós estamos perdidos. Isso foi uma vez. Quando você vai deixar isso? Lembra quando trabalhamos em carros juntos? Essas são... Algumas das minhas lembranças favoritas. Suas lembranças? Ou... Ou minhas lembranças? Você não quer dizer minhas lembranças? Eu não acho que você lembranças depois que você está morto. Fale. Ok, você ganha. Por que você não vai dar uma olhada? Você é claro? O que está errado? Você não vê nada? Como o que? Não há nada aqui. Realmente? Isso é estranho. Bem... Eu sei que não é a placa de fogo. Eu... Acontece que eu fiz. O que? Eu disse que não é a placa de fogo! É... Tão... Estão... Estão... Não... Estão ficando real. Você não está real. Estão... A família que está em geral. É real. Este tipo... É... É... É só... Está... Estão... O mundo é um palco ou som e fúria? Eu só quero ser a mesma, dê-me um descanso. Hmm, bem, talvez existe uma razão por que nós pretendemos. Talvez as mentiras que nos dizemos são menos horríveis do que as mentiras que mantemos escondidas. Wow, isso é meio escuro, pai. Onde você acha que você conseguiu? Onde está a minha equipe. Relaxa, garota. É tudo que é brincadeira, certo? Certo. Só um pouco de mágica de estacionamento. Flores, efeitos de som. Chloe, olhe para mim. Olhe para mim, garota. Vai ficar bem. Dad! Sem você... ... ... ... ... ... Quantas famílias já não acabaram por causa disso, de acidentes de trânsito. Todos os dias. Esse mundão lá fora. Voltando para casa? Sim. ... 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 Deve para uma amiga, ou... É muito importante. Seria sua cliente favorita, lembra? Me in the junkyard in two hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well. I guess. What am I getting myself into? Muito bem galera, obrigado a você que assistiu até aqui esse vídeo, não esqueça de deixar o joinha se você esqueceu E a gente se vê na próxima partida nessa série aqui no canal Marcos Volador, tô indo galera, fui! E aí